Notícias Interativa, oferecimento Ativa Telecom, internet e fibra óptica para sua casa ou empresa, planos de 75 a 300 mega, confira Ativa Telecom, em Querença e Ribeirão Cascaleira, telefone 3529 1800, Ativa Telecom Ano que vem, 2022, ano de eleição, né, nós sabemos assim, nós vemos, né, a imprensa, a população em si Vê a sua conectividade com o governador Mauro Mendes, né, que isso tem já de trazer, de repente, de informações O governador vai para a reeleição, não vai, terá um substituto, e claro, o senhor apoia ou não Aí o governador Mauro Mendes nas próximas eleições, caso ele vá para a reeleição Nós queremos que ele vá para a eleição, Mauro Mendes está fazendo um grande governo Mauro Mendes pegou um Estado com quase 4 bilhões de dívidas, colocou o Mato Grosso nos trilhos Cobrou o imposto, mas está fazendo inúmeras obras importantes para o Estado Realmente, um grande governador, eu estou no quarto mandato, o Mauro Mendes me lembra a gestão de Mauro Mendes Mas, do jeito que está o Mato Grosso hoje, Mauro Mendes, continuando assim, vai ser um governador Com mais resultado ainda do que o Mauro Mendes, que foi um grande governador do Estado do Mato Grosso Então, nós, prefeitos do Estado do Mato Grosso, nós temos a obrigação em reeleger Mauro Mendes Para o bem do Estado do Mato Grosso, para que o Mato Grosso continue caminhando a passos largos E a infraestrutura, principalmente, que é tão importante, município produtor igual ao nosso Então, nós, prefeitos, temos a obrigação em reeleger Mauro Mendes Se ele não quiser aceitar a candidatura, nós temos que ir lá convencê-lo Que ele é o melhor para o Estado do Mato Grosso e continuar mais 4 anos na frente do governo do Estado Se você ainda não visitou o canal de notícias da Interativa no YouTube, está perdendo tempo e informação Procure no YouTube por Notícias Interativa Em seguida, entre em nosso canal Depois, clique em se inscrever E não se esqueça de clicar no sininho para receber as notificações quando enviarmos um vídeo Seja informado Tenha Notícias Interativa na palma da sua mão E não se esqueça de clicar no YouTube